O senhor conhece sobre o Novo Cangaço? Porque assim, eu vou dizer que eu não sei nada sobre o Novo Cangaço. Eu queria alguém que conhecesse o mínimo possível para ele estar esclarecendo para a gente aqui. O Cangaço ocorreu lá no início do século passado, ficou imortalizado por Lampião. E o nome Cangaço vem de uma peça que se colocava no gado para se levar a petrechos. E o cangaceiro tinha essa característica, tudo que ele precisava estava com ele. Parte do alimento, armamento, munição. Então era um cara que ganhava o terreno e vivia ali do banditismo. E aí tem uma série de questões históricas, que era uma revolta contra a ordem da época, contra a república, aquela coisa. Mas o que a gente apura mesmo é que eram fascínoras. Cometiam estupros, pegavam aquelas meninas de 14, 15 anos, casavam. A própria Maria Bonita era casada, ela quis seguir com Lampião. Mas era casada. Então até na própria fonte aberta, na internet, você acha entrevistas na década de 70 e 80 com ex-cangaceiras que foram obrigadas a seguir nesse rumo. Tinha que pegar seus filhos e dar, porque não podiam criar naquela vida de crime. Andavam muito, só dormiam ao relento. O novo cangaço são esses criminosos de hoje que mais se assemelham a empresas, porque é um nível de organização muito grande. Então o novo cangaço são marginais, quadrilhas, com logísticas vindas muitas vezes de fora. Porque armamento como fuzil não se acha em qualquer esquina, não se compra na mão do CAC. É, é bom saber. Isso eu posso dizer aqui com muita tranquilidade. É uma grande arneira, uma grande besteira. É melhor ir trabalhar do que ficar dando esse tipo de desculpa na televisão. Ah, porque é o CAC, porque fulano liberou armamento. O armamento do marginal não é o armamento do CAC. Isso é uma grande imbecilidade. E a prova foi, o recadestamento agora foi mais de 99%. É uma grande imbecilidade. É a verdadeira idiotização do povo. Eles ainda acreditam que o povo está naquela era passada que se fala, o povo acredita. É, não é. O marginal nunca vai buscar arma legalizada para cometer crime. Você na área, quando foi que você encontrou uma arminha toda bonitinha? Não tem. Vamos fazer uma enquete? Vou pedir a policiada que está acompanhando aí para ver quem foi que já encontrou uma arminha bonitinha toda legalizada. Então, essas armas, elas vêm de fora. Uma logística muito grande. Eu estou falando da época que eu estava operando, que eu estava no terreno. Essa época de 2012 a 2017. A logística de carro, eram carros específicos, principalmente Hilux na época. Então, os caras pegavam em determinada região. Então, quando começava a ter roubo de Hilux em determinada região, a gente já ficava ligado. Então, eles acompanhavam do mesmo jeito que a gente acompanhava aqueles dias do mês, entre o dia 25 do mês e o dia 10, que é quando tem as maiores folhas de pagamento, tanto do setor público quanto da iniciativa privada. Então, tem dinheiro circulando. Então, tinha horário específico para se cometer esses crimes. Alguns crimes ali naquele eixo mesmo entre a BR-242 e a Estrada do Feijão, que era uma zona de domínio de Zé de Lessa, que também já foi descansar. Era uma região que, porra, os caras iam, entravam na agência, meu amigo, para levar o cofre. Teve um caso desse na cidade de Utinga, que fica lá até próximo à minha região. Então, os caras tinham a inteligência, sabiam como é que o policiamento se comportava na cidade. E o dia que eles definiam para cometer o delito, era exatamente o dia de maior vulnerabilidade e que tinha o maior número de recursos. Porque o lucro disso aí não fica para a quadrilha, como a gente vê aqui em alguma situação. Se bem que hoje está para as facções, na contabilidade das facções. Mas é para pagar logística de armamento, logística de carro, etc. E o novo cangaço chegou nesse sentido. Não só aqui na Bahia, mas a gente tem notícia no sertão pernambucano também, com muita força, na Paraíba. Volta e meia a gente vê aí no sul do país, ali nessa região mais próxima ao Paraguai também, em alguma situação ou outra, se assemelhando. Mas o modo desoperante do cara é esse, é a vulnerabilidade que as instituições dão e a possibilidade de ter essa rentabilidade. Então, os caras chegam, travam ali todas as rotas, neutraliza quem realmente pode oferecer algum tipo de risco, vai ter uma grande quantidade de dinheiro, senão eles não vão. É muito difícil. Nessa época que eu te falei, banalizou tanto que chegou ao ponto, às vezes, até do pé de chinelo explodir. Caixa eletrônico se acidentar e chegar lá e não ter dinheiro. O pé de chinelo, porque estava muito fácil. Estava muito fácil. Então, o novo cangaço, ele veio nos mesmos mods. Então, os caras vinham com toda essa logística. E, na maioria das vezes, a fuga não era uma fuga completa. Eles abandonavam os veículos ali em algum lugar, às vezes queimavam os veículos, se omiziavam na zona rural, sobreviviam ali durante uma semana, dez dias. O cerco, geralmente, até por desconhecimento técnico de nós, técnicos, durava um dia, dois dias, ninguém achava nada. E, depois de um tempo, eles iam saindo gradativamente. Eu fui para um roubo a banca em Esplanada, que ele funcionou, ele funcionou exatamente assim. Os caras fecharam todas as pontes, a ponte de Esplanada para o Conde, foi o roubo do Conde. Fecharam a ponte, depois da polícia rodoviária estadual, em direção a Sergipe, depois do Conde. Os caras estavam dentro. Depois a gente veio saber. Veio a aeronave de Sergipe, tudo. Então, os caras chegaram lá, tomaram tudo, seguraram a companhia do Conde, o Conde tem uma companhia de polícia. Tinha dinheiro lá, na época, eu não lembro as cifras. Saíram, e a notícia que a gente teve depois é que eles estavam na região. Quando abriu o cerco, aí eles iam saindo gradativamente. Existe até um trabalho de dois majores. O Caveira, ele comanda a Rondéspila de Feira, o Major Fernando Cardoso, com o Major Neves, que comanda a CIP Chapada, que eles propuseram, eu não sei a que nível está isso, mas nas qualificações de efetivo nosso, a gente sempre convidava um dos dois para estar levando esse conhecimento, que era um cerco mais técnico e um cerco perene por entender que realmente esses marginais permaneciam na vegetação por mais tempo. E aí depois iam saindo aos poucos. Exatamente como funcionava o cangaço. Sitiava as cidades, levava aquele terror, tirava ali o recurso, a riqueza. Então o Lampião mesmo tem histórias que ele ia em determinados lugares que ele já sabia, ele tinha certeza, a confirmação que ali tinha alguma coisa, ele não dava um bote à toa. Que nem a gente vê esses marginais hoje aí, drogado, entendeu? Sai tocando terror, a ermo. Ele não, ele só ia no certo. Um novo cangaço também. Só vai no certo, vai lá, pega, já tem um plano de fuga. Ele estuda tudo antes. Ele estuda tudo antes. Então, você custa até acreditar que são marginais do cotidiano. Porque os caras são muito inteligentes. Até a questão penal, a gente já se deparou em conversar com alguns marginais. Eles se preocupavam muito em não cometer delitos além daquele ali do roubo qualificado. Então, um zero de desejo de trocar tiro com a polícia. Zero de desejo de matar um policial, nem pensar. É, porque eu já vi situações de policiais dizendo que esses caras chegam na cidade, uns até avisam, né? Fica aí, não sai não. Exato. É verdade. Dois policiais lá quando vê mais de 15 a fazer o que lá? Eles não têm interesse. Isso ocorreu já tem um certo tempo em Bom Jesus da Lapa, porque eles executaram dois policiais nossos em Bom Jesus da Lapa. Mas foge completamente a ideologia deles. E esse pessoal caiu. Pelo certo.